Quando eu achei que rolariam aí alguns meses de mistério até conhecermos o paradeiro de Marcos Buchecha no MMA, dias depois de anunciar a transição, o seu empresário, Ali Abdelassiz, confidenciou ao site MMA Fighting que o destino é o One Championship. Na sequência, Chatrice Tiatong, presidente do evento baseado em Singapura, deu as boas-vindas oficialmente ao 13x campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta. Buchecha está nesse momento na AKA, Califórnia, fazendo parte do camp do Daniel Kormier pra trilogia contra o Steve Mjotic e, claro, aproveitando pra treinar wrestling. Depois ele voa pra Singapura pra começar a treinar na Evolve MMA, principal academia do país que tem ali uma simbiose com o One FC. O contrato é por vários anos, Buchecha também vai atuar como uma espécie de embaixador do evento e a estreia deve ser no finzinho de 2020, talvez início de 2021. Só pra ilustrar, o One é notório por contratar grandes nomes no jiu-jitsu, o presidente Chatre adora a modalidade, acompanha de perto e é até a faixa roxa do Renzo Gracie. Por lá, os campeões mundiais Roger Gracie e Bibiano Fernandes vestiram cinturões, Gary Tonon, medalhista do ADCC, fez as suas 5 lutas profissionais e o próprio Renzo Gracie lutou em 2018 com 51 anos. O Buchecha também faz parte da mais recente expansão do evento asiático, que trouxe do UFC Demetrius Johnson, Eddie Alvarez, John Lineker, Sage Northcutt e Vitor Belfort. Eu já falei sobre as principais características do lutador e fiz considerações sobre a transição no vídeo que vocês podem conferir clicando nesse link aqui de cima. Mas acho que vale abordar essa escolha porque muita gente, principalmente os mais apressados, não curtiu. Lá no Instagram do sexto round, viu uma galera dizendo que ele deveria começar por eventos menores até estar pronto e assinar diretamente com o UFC. E entendo bem esse ponto de vista, é um link natural e imediato achar que o maior campeão do jiu-jitsu tem que ter como destino o maior evento de MMA. Tem também o lance de que o One FC é concorrente do UFC e eles não tem o mínimo interesse em criar, esquentar o cara pro UFC pegar pronto e rentabilizar em cima. O One certamente tem uma forma ou outra de dificultar a transição mais pra frente caso o plano do cara seja estar ali apenas na etapa inicial. Mas pensando no lado do Buchecha, acho que a decisão foi correta, até porque se não fosse o One FC, ele talvez nem migrasse pro MMA. Entendam o seguinte, no jiu-jitsu o Buchecha tá no topo da cadeia alimentar e por isso ele pode ter um padrão de vida excelente. Os maiores patrocinadores do meio, seminários sempre cheios, entre outras formas de monetizar esse sucesso. No MMA, por maior que seja a expectativa, ele é apenas um iniciante. Além do tempo que ele terá que dedicar a nova modalidade e já matar algumas dessas fontes de renda, os patrocinadores mais focados no mercado da luta agarrada, jiu-jitsu e submission podem simplesmente não segui-lo na nova aventura. E é por isso que muitos craques do jiu-jitsu nem cogitam a transição para o MMA, porque já dá pra viver bem de kimono, claro, se você for destaque. A senha é viabilidade econômica. Porque por mais que um campeão, um cara extremamente popular ou um top do UFC ganhe de fato mais do que ele, na transição, no início da caminhada, geralmente é o seguinte, você ganhava X e do nada passou a ganhar menos X. Isso, claro, sem qualquer garantia que esse investimento, esse risco, será compensado no futuro. Então vocês entendem como é complicado o cara abrir mão de um padrão de vida, toda uma conquista, pra de repente passar perrengue. Hoje em dia só faz isso quem não conseguiu ganhar muita grana no meio do jiu-jitsu ou quem tem aptidão, sempre teve o sonho de ser lutador de MMA. No caso do Buchecha, ter um evento investindo nele desde o início, ter financiado a transição, pode ter feito toda a diferença e o convencido. Porque o cara que fala em MMA desde 2015 só fechou em 2020. Claro, tem todo o lance das metas que ele conquistou nesse meio tempo, mas também foi agora que pintou a proposta boa. Posso estar falando bobagem, mas não me parece que o Buchecha cruzaria a ponte se ele tivesse que percorrer o mesmo trajeto do Rodolfo Vieira, de lutar no Xotô Brasil, no Arzalat FC e etc. E mais, esse contrato por múltiplos anos não deveria desanimar os fãs do cara. Porque o Buchecha, estando no UFC, no Bellator ou no próprio UFC, vai precisar de qualquer maneira de 2 a 3 anos pra entender o esporte. Se ele leva jeito, se ele gosta da rotina, das pessoas, se trocar porrada dentro de um cage é pra ele, etc, etc. É um período obrigatório de testes, aprendizado. Daqui a 2 ou 3 anos ele ainda vai estar com o 33 e aí vai decidir se era mais feliz nos tatames ou se não. Se evoluiu, pegou o gosto e partir pra uma corrida até o topo. O UFC tem outra grande vantagem pro Buchecha. Lá o meio pesado é até 102 quilos, perfeito pro biotipo dele. Mas ainda assim, entendam, ele não vai chegar desafiando o Algui Lassang, o Brandon Vera ou até o Vitor Belfort. É passinho de bebê, luta após luta. Ele não vai parecer ser o novo Caim Velasquez na estreia. Vai cometer erros, parecer cru em alguns pontos, o que é absolutamente normal. No UFC, ele ainda vai se acostumar com a estrutura de um grande evento e beber da fonte do Muay Thai. O pessoal ali da região é bem especialista. Em suma, assumindo que ele e o Abdellassiz, que tem os principais clientes, todos dentro do UFC, tem um plano de carreira, imaginam a transição num certo ponto, essa experiência pode acabar sendo muito positiva pro Buchecha. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre esse acordo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem rolou rodada dupla, falei sobre o Johnny Walker, que tá com a corda no pescoço, e Dayson Figueiredo vs Cody Garbrandt, um lutão que pode sair pelo cinturão dos moscas. Vocês conferem nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau.